Um gabinete médio com recursos de um full tower, essa é a proposta da Corsair para o grafite 600T. As principais características deste gigante branco você vai conferir agora em nossa análise completa. Apesar de ser um gabinete mid-tower, o grafite 600T realmente se parece com um gabinete full ATX. Fabricado na cor branca com detalhes em preto, além de possuir uma janela lateral em acrílico, o design do grafite 600T se baseia em formas com cantos arredondados e ângulos suaves. A ideia por trás deste conceito é apresentar um produto sofisticado para combinar harmoniosamente com o design de interiores modernos. O grande destaque do grafite 600T é seu acabamento. As partes metálicas produzidas em aço são perfeitamente moldadas, não apresentando quaisquer tipos de superfícies cortantes, o que garante encaixes fáceis e de perfeito assentamento. Os diferentes compostos plásticos seguem o mesmo cuidado. Rígidos e resistentes em suas grades e em seus botões de acionamento, porém leves e flexíveis nos filtros contra a poeira e nos seus painéis laterais internos. Materiais emborrachados estão presentes em todas as passagens de cabos, assim como na base do gabinete. A janela de acrílico na tampa lateral compõe seu acabamento. O grafite 600T foi especialmente projetado para os integradores. Isto permite uma montagem com bastante espaço interno e uma organização totalmente livre de obstruções, através das passagens emborrachadas para os cabos e do acesso no painel para o soquete do processador. As grades frontal e superior podem ser facilmente removidas, bastando pressioná-las em suas extremidades. Estas grades dão acesso a duas enormes ventoinhas de 200mm instaladas em cima e na frente, respectivamente. Além destas, uma ventoinha de 120mm está instalada na parte traseira do gabinete. Ainda assim, se for de vontade do usuário, o grafite 600T permite a instalação de radiadores de até 240mm. Já no topo do gabinete, temos o controlador de rotação de ventoinhas, bastante útil não só para controlar a temperatura interna, como também para controlar os níveis de ruído para até 4 ventoinhas simultaneamente. As docas para unidade ótica e discos de armazenamento, além de serem totalmente removíveis, permite a instalação de quaisquer dispositivos, dispensando o uso de ferramentas ou parafusos, graças ao seu mecanismo de travas plásticas. A furação para a fonte de alimentação conta com uma peça de retenção para fontes em tamanho padrão, podendo ser removida caso você deseje usar uma fonte de 200mm. A Corsair realmente superou nossas expectativas com relação ao grafite 600T. Trata-se de um produto com acabamento premium impecável, perfeito para integradores ou para aqueles que desejam se aventurar pela primeira vez na montagem de um computador. Até mesmo porque, além da facilidade de instalação, o gabinete acompanha um guia de início rápido e todos os parafusos necessários para sua montagem. Não há como negar o seu design moderno como o principal apelo ao consumidor, embora como dissemos, o destaque mesmo acaba sendo o seu acabamento de primeira. E você, gostou do grafite 600T? Este e muitos outros produtos da Corsair você encontra na UOS. Então acesse www.waz.com.br. Lá tem uma série de produtos para quem é fanático por tecnologia. Para assistir a outras análises e não perder nenhuma novidade, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar um gostei. Nos veremos em um próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho